Podemos até tirar com a mão aqui com cuidado, olha, olha, tá bem, olha só, gente, espetáculo, né? Maravilha, hein? Olha só. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer waffles, olha só, vamos lá. O ovo, olha só, esse waffle ficou uma delícia, gente, olha. Vamos lá colocar agora, vamos bater um pouco esses ovos, vamos bater esses ovos. É super fácil essa receita, gente, não tem o que errar, olha. Batemos os ovos, agora vamos colocar, não é? Vamos colocar a nossa farinha, aos poucos, olha aqui, um pouco só de farinha. Vamos mexer mais um pouco e vamos acrescentando aos poucos o nosso leite, olha aqui. E daqui nada eu vou colocar o restante da farinha, né? Vamos mexer mais um pouco, olha só, espetáculo, gente. Bem, os recheios já sabem, né? A gente pode colocar doce de morango, aquele fruto silvestre também, olha, que é fantástico, né? E agora vamos colocar aqui mais, vamos colocar o açúcar, vamos colocar o óleo, olha só. E vamos colocar o restante da farinha, olha, olha só, espetáculo. Vamos colocar toda a farinha de uma vez e vamos mexer lentamente, né? Para essa massa ficar homogênea, né? Bem, os recheios já sabem, né? A gente pode variar porque vale a pena, gente, olha. Um bom recheio e vou colocar já o restante do leite, olha só. Ah, e agora vamos aproveitar e colocar o sal, é, olha só, o sal. E vamos bater, dissolver essa massa toda, vamos lá. Gente, tem que ser assim, olha aqui, maravilha, olha. Esse veículo ficou uma delícia, gente, essa receita. Vamos colocar aqui um pouco de raspa de limão, olha só aqui. Quem quiser também pode espremer um pouquinho de limão. Vamos finalizar com o nosso fermento, olha só, maravilha, não é? Mas desde já eu pedi a vocês que se inscrevam no canal, dêem um gosto e ativem o sininho para vocês receberem notificações dos novos vídeos. Então vamos preparar a nossa máquina, né, de waffles. Vamos lá. Vou mexer mais um pouco, olha aqui. Espetáculo, não é? Está mesmo, mesmo um viludo, olha aqui, gente. Então vamos preparar a nossa máquina e voltamos já, já. Bem, amigos, já temos aqui a nossa máquina de waffles. Eu já liguei. Assim que tiver o verde, né, a gente já, vou passar um pouco de óleo para a gente começar o nosso waffles. Então é assim, tem uma luzinha aqui para acender. Cada um tem uma máquina, né, e pode fazer seguindo as instruções da sua máquina. Olha como é que está a textura dessa massa, olha aqui. Olha, vou pegar uma concha, olha só, né, não está nem muito mole, está mais ou menos, né, olha só. A gente tem que ver, prestar atenção, né, na consistência dessa massa, olha só. Está um espetáculo, gente. O cheirinho aqui do limão, olha, está maravilhoso, olha. E deu sinal, mãos à obra, vamos lá. Bem, amigos, já temos aqui a nossa massa maravilhosa, olha aqui a consistência. A luz da nossa máquina verde já acendeu. Então, vamos a isso, vamos lá. Com toda a calma, paciência, vamos passar o óleo, não é? Temos aqui, olha, o óleo, vamos passar um pouco de óleo aqui em toda essa parte daqui da máquina. Agora vamos preparar aqui uma concha, olha só, e vamos encher, olha aqui. Vamos encher aqui a caixinha, olha só, bem, o cheirinho, o cheirinho, vamos lá. Que espetáculo, gente. Espero que eu não tenha colocado muito aqui. Vamos lá ver, né? Isso aqui sair, como deve ser... Espetáculo, né? E agora vamos fechar a nossa maravilhosa máquina. Vamos lá. Hum, olha que lindos, 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 olha. Mas ainda não está, gente, olha só. Bem, amigos, agora é a hora da verdade, olha só, olha que maravilha. Bem, cada um de vocês agora deve saber mais ou menos como vai ficar, né? Depende da máquina de vocês, né? Podemos até tirar com a mão aqui com cuidado. Olha, olha que está bem, olha só, gente. Espetáculo, né? Maravilha, hein? Olha só. Mais uma aí, vamos, olha. Repetimos novamente essa operação toda, olha aqui. Enquanto a gente tem ali a segunda fornada, né? Já tem aqui essa maravilha dos deuses, olha. Prontinho aqui, olha, a nossa espera. Vamos aqui ver como é que está a nossa máquina. Se ela está a trabalhar como deve ser. Olha, gente. Depois que faz o primeiro, olha, é um espetáculo, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui o nosso trabalho delicioso. Estão bem grandes, gente. Depende da máquina, não é? Aqui deu para um, dois, quatro, cinco. E aqui vai dar mais um aqui, olha. Vamos lá ver o que a gente pode fazer com essa massa. Depende da máquina, depende muito, vai depender do tamanho do seu Wi-Fi. Vamos lá. Como assim, Anílis? Temos aqui a nossa máquina todo vapor. Já está dando um sinal verde, olha aqui. Sinal verde é sinal que já está quase, quase pronto. A gente tem que ver. Com calma, vamos lá ver. Olha só. Está quase. Quero mais douradinho. Então, vamos aguardar um pouco e vamos barrar aqui, olha só. Esses wafers maravilhosos. Com essa geleia, esse doce de morango. Olha só. Gente, olha só. Olha só que maravilha dos deuses, né? Vamos aqui barrar o nosso wafer delicioso. Olha só, gente. Que espetáculo, né? Olha que maravilha, olha. Olha só. Espetáculo, gente. Essa geleia maravilhosa. Olha aqui. Olha, olha que maravilha, gente. Vou provar agora. Olha como está macia. E parece até um pão de ló. Então é isso, amigo. Se inscrevam no canal, dê um gosto e ativem o sininho para vocês receberem notificações. Dos novos vídeos. E eu vou continuar aqui comendo essa maravilha dos deuses, olha. Delícia. Até a próxima. Tchau, tchau. Gente, estou com vontade de comer com a mão, olha. É o que eu vou fazer agora. Olha só. Vou dar uma mordida aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Delícia. Delícia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.